Jorge, corre atrás das galinhas, Jorge Eu tô aqui atrás só esperando elas dar o bote, véi A hora que alguém bater uma pra baixo ali, eu acho que vai ser agora, véi Ai, F da puta, me jogou um barro aqui, vou passar você agora, miserável Bom, o Drem me jogou um pedaço de barro ali, véi E estamos em terceira posição aqui no nosso grid Mas estamos só acompanhando, esperando a hora pra dar o bote CB1000, lá na frente, 1750 aqui, os dois encarupados Eu vou agir na covardia, eu vou agir na covardia, véi Eu tô sozinho, sem garupa Redutor de velocidade logo à frente, então vamos reduzir a sorte de vocês, véi A sorte Chegamos em Cerro Negro Nunca vim aqui, véi Pelo menos não que eu lembre Caralho, véi, bateu bem na minha perna Jogou barro em mim, louco, você viu Tá se cagando aí, jogou bosta em mim, eu acho Deixa eu ver, tem combustível ainda Rodamos 76 quilômetros, ainda tem combustível Deixa eu ver se já chegou todo bom de lá Doze horas em ponto Tamo em Cerro Negro A ninjinha é muito bonita, hein, véi Fica única, né, exclusiva Por isso que eu também, quando pego as minhas motos, eu prefiro deixar do meu jeito, né, véi Com a minha personalidade É isso aí, volte sempre, acabou a cidade de Rio Negro também Paisagem bonita, véi Você pode ver os pinheiros, seu azul Moto Amizade, parceria Sem comentários, véi Sem palavras Até eu tô quietinho aqui Só curtindo a paisagem, véi Tô tentando curtir a paisagem, hein, cês passam com as motos barulhendo aí do meu lado Pensando no quê? Ah, louco Tchau 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 Laneta Garibaldi Ah, oi, oi, qual É É aqui a cidade de Unito, pelo jeito. Que dor na bunda, velho. Senta na pica, ela senta, ela senta na pica branca. Ela senta na pica preta, ela senta na pica branca. Ó, tem uma igreja lá. Sinal da Cruz. Agradecer nosso rolê, graças a Deus, tudo certo. Deus abençoando nós aí, sempre. Sempre pedindo proteção. Que eu acho que é a praça principal. Vamos. Olha aí a Anitta. Anitta Garibaldi. Por que se eu me paro no meio da rua? Ah, a igreja. Olha que legal o parquinho aqui. Ó, pista de skate. Ó, cara, bacana. Quadra, poliesportiva. Mas é a churrascaria do Marcão. É aqui. É isso que eu quero saber. Que parque, o quê? Churrascaria do Marcão. Vai. Depois nós... Nós conta mais fatos curiosos. Aí, ó. Vamos estacionar tudo de frente aqui. Que se foda. Tomar a frente da chave. Agora sim. Aqui é... Ui, velho. Vamos achar uma pedrinha maior aqui. Aquela coca gelada. O meu tem dois riscos. Eu tenho dois risquinhos. Perguntar como é que é. Você paga e come, né, o cavalo? Vai perguntar como é que é. Você paga e come. Você paga e come. E aí, ó. Se inscreva no canal. 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 E aí